A MENÇÃO Este é um projeto muito antigo, no âmbito do museu e da parceria entre a Câmara Municipal de Maçã e o Instituto Politécnico de Tomar. Nós há muitos anos, pelo facto de termos algumas competências técnicas humanas aqui em Maçã, em que se destaca o meu colega Pedro Cura, na capacidade de reproduzir gestos de sociedades do passado, fomos iniciando ao longo dos anos programas com escolas, em Maçã e fora de Maçã, que se podem resumir da seguinte maneira, não só ensinar o passado, mas muito mais do que isso, ensinar os conteúdos disciplinares do ensino básico e secundário também, mas, particularmente, o ensino básico, através da experimentação. Este é um salto de qualidade em relação a tudo o que fizemos até agora, porque o que temos feito até agora era, essencialmente, a fabricação de objetos que reproduziam e reproduzem objetos do passado. A cerâmica, trabalhar os metais, trabalhar a pedra, trabalhar as têxteis e mostrar como, apesar das grandes diferenças de tempo e de culturas das várias sociedades, há uma série de gestos que são semelhantes. E quando se ensina essas coisas, ensina-se também física, ensina-se também química, ensina-se também aritmética, geometria. Portanto, há uma série de conhecimentos e isso nós já fazíamos há muitos anos. Mas, claro que passar da escala do objeto para a escala da arquitetura, de perceber, e não há nenhum outro sítio em Portugal, e com esta escala não há mesmo na Península Ibérica outro parque com estas características, que é o quê, finalmente? Este terreno, que é um terreno municipal e que começou agora a ser vedado e irá ser progressivamente vedado, com técnicas também do passado. É um lugar de encontro entre esses saberes perdidos, sociedades da pré-história, os saberes tradicionais que se estão a perder. Nós já tivemos várias sessões aqui neste espaço em que trouxemos pessoas que têm conhecimentos de como trabalhar fibras vegetais e outros materiais e comparar esses gestos, esses saberes do passado remoto e do passado presente, e depois construir e perceber uma coisa que é muito importante na nossa sociedade hoje. Quando se fala de economia circular, vocês estão todos num espaço de economia circular. Todas as sociedades, até ao passado recente, até à industrialização, eram estruturadas em torno do que nós hoje chamamos de economia circular, ou aproveitamento exaustivo das matérias-primas. O Pedro, depois, no acompanhamento da visita, pode chamar a atenção para alguns aspectos. Mas aquilo que sempre se fez foi, por exemplo, os caçadores não matavam as crias, porque senão estavam a matar a sua comida do futuro, matavam animais mais velhos. Quando o faziam, aproveitavam tudo, as peles, os ossos, o tutano, enfim, as tripas, tudo o que possam imaginar. E é isso um pouco que vocês vão ver, em quatro estruturas que representam momentos diferentes. O chamado paleolítico, os caçadores que viveram nos últimos tempos pré-glaciares, portanto, anteriores à nossa vida hoje, e depois o neolítico, que é os primeiros agricultores desta região e os primeiros agricultores em geral. Depois o calcolítico, que são os primeiros metalurgistas. E, finalmente, a idade do bronze, que são as primeiras sociedades hierárquicas, se quiserem, as primeiras sociedades guerreiras. É quando a exploração dos metais começa a animar a economia de grande distância e, quando isso acontece, começa a haver uma hiaratização social. Isto depois, neste parque, fala-se de outras coisas. Não vou falar muito tempo, não fiquem preocupados. Mas, por exemplo, quando nós falamos em territórios de baixa densidade demográfica, uma das coisas que nós falamos aqui é que este território em que nós estamos, e o Médio tem de uma forma geral, nós hoje sabemos, em função dos estudos feitos, que têm um histórico de adaptações às alterações climáticas, em que, normalmente, a densidade populacional era baixa. E não era apenas baixa por causa de serem poucos. Claro, porque hoje há mais pessoas do que no passado. Mas, de uma forma geral, nós, por exemplo, no início da agricultura, percebemos que há um momento em que os agricultores chegam, eles chegam, vêm da zona do Alentejo, uns e da zona do litoral Atlântico, outros, e chegam a esta região em relativa quantidade e ocupam um pouco todo o tipo de espaços. Mas, muito rapidamente, eles se concentram em alguns espaços. Eles percebem que a produtividade da maior parte dos solos não é muito boa. Por exemplo, esta zona onde nós estamos, Mação, etc., Mação, Abrantes, Sarual, nunca foi um território de grande ocupação, exceto nos momentos de exploração mineira. Aí sim. Por isso, quando nós vamos ver o tipo de vestígios, são, sobretudo, fortificações para defender o comércio dos metais. E porquê é que isto é importante? Porque se nós queremos pensar nas potencialidades do território, temos que pensar o que é que é esta experiência. Porque esta experiência atravessa culturas e economias completamente diferentes. E nós percebemos que os momentos de densificação demográfica deste território foram os momentos de crescimento do comércio a grande distância. Portanto, não sei se no futuro terá que ser necessariamente assim, mas alguma coisa me diz, enquanto também historiador, é que, não havendo nenhuma evidência em contrário, é pouco provável que no futuro seja possível fazer crescer a economia deste território e a demografia deste território, sem ser em cima de uma economia internacionalizada, muito forte, com uma grande escala. E o parque é sobre isto. O parque é sobre isto, é sobre trazer aqui crianças e trazer aqui pessoas de outras gerações, mas particularmente os mais idosos. E vou-me calar dizendo apenas mais uma coisa. Para nós, da equipa, certamente para a Câmara Municipal, certamente para o Politécnico de uma forma geral, o Politécnico de Mar, é particularmente importante que este projeto tenha sido apoiado pelo Programa de Inovação Social. E porquê? Porque uma das coisas em que nós acreditamos é que os investimentos em património cultural têm que ser investimentos transformadores do território, transformadores da nossa forma de vida. E isso não se faz se continuarmos a manter a cultura e o património num casulo chamado Ministério da Cultura, nada contra os apoios do Ministério da Cultura. Mas para nós é muito bom, essa é talvez em artigos que temos feito, em apresentações que temos feito internacionalmente, ainda hoje, estava a escrever hoje à tarde um artigo para um magazine de divulgação internacional, e uma das coisas que lá pus é que este parque foi reconhecido como um investimento que fazia sentido, espero que não se fiquem desapontados, fazia sentido para a coesão social, para pensar um futuro mais harmonioso, mais saudável e mais sustentável para todos nós. E, portanto, o parque é isto. Não só vos convido agora a visitar, mas também, sobretudo, convido-vos a voltar. O parque é inaugurado hoje, mas não fica fechado. Este é um espaço de permanente reconstrução, porque as estruturas desta natureza não são estruturas em betão, não vão durar 50 anos. Elas têm que estar sempre a ser refeitas. E, portanto, as pessoas podem vir, as pessoas quando vêm vão continuar a participar. Já houve mais de mil pessoas que participaram no que vocês vão ver, sobretudo pessoas de maçã, mas também muitas de fora. Sim, temos uma disciplina criada na Universidade Sénior, que mantém regularmente todas as semanas uma aula que é dada inteiramente dentro do parque e, portanto, que mantém a sua construção. Ele não está todo terminado, nem nunca vai estar terminado. Portanto, até porque uma das grandes atividades que a gente vai estar sempre a mostrar é uma atividade que é a construção. Ou seja, portanto, há coisas que vão estar sempre em constante construção, para que a gente possa ter uma atividade que esteja ligada a esta parte tão importante das sociedades pré-históricas, que era a construção dos seus espaços habitacionais. Fora disso, obviamente, vai ser um recurso excelente para a escola, vai ser um recurso excelente para os sénios, portanto, porque aqui podem desenvolver várias atividades, podem trazer ideias que se podem adaptar etnográficas, portanto, também à dinâmica que o parque tem. Ao mesmo tempo, é um espaço que agora finalmente a nossa investigação vai ganhar, a nível científico, porque agora temos um espaço adequado onde podemos aplicar esta ferramenta, que é a experimentação e que nós utilizamos na arqueologia. Agora temos um espaço adequado, ainda para mais dividido, nas principais quatro cronologias, que é o paleolítico, o bronze, o neolítico e o calcolítico. E, portanto, aqui também se podem desenvolver trabalhos científicos. É uma viagem pela arquitetura, portanto, agora podemos dar forma àquilo que são estruturas que nós não conseguimos observar dentro do museu e que são de todo impossíveis e dentro do museu a gente observa objetos importantes, mas muitas vezes contextualizados. Aqui esses objetos ganham todo um contexto. Ganham todo um contexto porque também os podemos pôr à prática e as pessoas também vão perceber qual é a sua funcionalidade, porque hoje ninguém na realidade come, portanto, com uma faca de pedra e um garfo feito de pedra. E, portanto, esses objetos às vezes também são muito difíceis de entender. E, portanto, o parque também traz isso. E a outra grande, acho que é também muito importante, do parque é mais uma ferramenta para todas as outras grandes ferramentas que o Maçã já tem e vem aqui acrescentar mais um pouco de interesse, portanto, a esta região para que possa trazer gente de fora. É primeiro para as pessoas que estão cá dentro, mas também para trazer quem venha de fora, seja do nosso país, seja, portanto, do estrangeiro que venha a título de investigação ou venha só por visitar. Muito bem, vamos ver. Obrigado. 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 Obrigado.